Boa pessoal, eu sou-me de HGP e temos que ir para um vídeo, isto vai ser um vídeo muito rápido. Isto é só porque eu quero começar a trazer vídeos outra vez para o canal e não só live streamers. Então este vídeo vai ser para me fazerem perguntas para um vídeo só de perguntas e respostas. Perguntem o que vocês quiserem, tipo, porquê começaste o YouTube, quem é a tua inspiração, essas coisas, ok? Perguntem aí nos comentários que daqui a 72 horas este vídeo vai ser iluminado e farei então o vídeo às perguntas e vou responder. Ok pessoal, isto foi um vídeo nem de um minuto, foi muito rápido. Por isso aí, eu sou-me de HGP, espero que tenham gostado deste mini vídeo, foi muito rápido, mas já escrevam nos comentários qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, à vossa vontade para eu responder. Eu sou-me de HGP e fui!